O que você vai chamar o barilho pra cá? O que você vai chamar o barilho pra cá? O que você vai chamar o barilho pra cá? O que você vai chamar o barilho pra cá? O que você vai chamar o barilho pra cá? O que você vai chamar o barilho pra cá? Eita, tá de aqui, cara. É um trabalho. Aplausos